A cana não é bem-vindo na minha vida, a cana não é bem-vindo na minha família, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Chegou a hora de tirar o A cana da nossa vida, igreja. Aleluia, Deus é pela tua vitória. Foi por causa do pecado que Israel perdeu uma pequena batalha, a cana acendeu. A ira do Senhor com desobediência, isso trouxe a consequência. Israel se sentiu só, mas o Edeus orou. E Deus se escondeu, tirou o anatema do meio dos céus. E Deus revelou que foi para o pecado que Israel perdeu. Mas Josué buscou o conserto com o Senhor. Tiagã, ele se livrou. É tempo de tirar a cana da sua vida. A guerra você não pode perder. Obedeça a Deus quem tem juízo. Faça como Josué, pra vencer. E vai tirando, e vai tirando a cana da sua vida. Permanecer no erro pra quê? Hoje eu defendei uma batalha. Mas a guerra não vai perder. Hoje eu até perderam na batalha. Mas a guerra não vai perder. A vitória do povo de Deus, em nome de Jesus. Aleluia! Foi por causa do pecado, que Israel perdeu. Uma pequena batalha, a cana acendeu. A ira do Senhor com a desobediência. Isso trouxe a consequência. Sempre traz. Israel se sentiu só. Oh, Josué! Deus orou. E Deus respondeu. Tirou a matemática do meio dos céus. E Deus revelou. Que foi para o pecado, que foi para o pecado, que só é perdeu. Mas Josué buscou o conserto com o Senhor. Tia Acã. Tia Acã. Ele se livrou. É tempo de tirar a cana da sua vida. A guerra você não pode perder. Obedeça a Deus quem tem juízo. Obedeça a Deus quem tem juízo. Faça como Jesus é pra vencer. E vai tirando, e vai tirando a cana da sua vida. Permanecendo o erro pra quê? Pode até perder uma batalha. Mas a guerra não vai perder. Pode até perder a batalha. Mas a guerra não vai perder. É tempo de tirar a cana da sua vida. A guerra você não pode perder. Obedeça a Deus quem tem juízo. Faça como Jesus é pra vencer. E vai tirando, e vai tirando a cana da sua vida. Permanecendo o erro pra quê? Pode até perder uma batalha. Mas a guerra não vai perder. Pode até perder uma batalha. Mas a guerra não vai perder. Mas a guerra não vai perder. Mas a guerra não vai perder. A vitória é sua em nome de Jesus. Nós agradecemos a oportunidade ao apóstolo Martins. Deus abençoe os irmãos. Amém. 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 Amém? Muito obrigado a todos Muito obrigado apóstolo Deus te abençoe tremendamente E se você pensa que a festa acabou Que nada, vai ter mais atrações aí Só aguarda um instantinho, não sai de onde você está O pessoal vai preparar todos os equipamentos aqui Pra mais show pra gente Deus abençoe, muito obrigado apóstolo Vamos lá